Ela fala que me ama, me ama porra nenhuma Ela fala que me ama, me ama porra nenhuma Ela quer XJ6, que pina na garupa Ela quer XJ6, que pina na garupa Tá pensando que me engana, filha da puta Ela tá pensando que me engana, filha da puta Ela quer XJ6, que pina na garupa Ela quer XJ6, que pina na garupa Tá pensando que me engana, filha da puta Ela tá pensando que me engana, filha da puta Me agrada que eu te agrado, que tu vai andar de novo Me agrada que eu te agrado, que tu vai andar de novo Mas se ficar de carrozada, vá a pé pra casa, filha da puta DJ Ruivo é o fenômeno Vou ser roido de módias Ela fala que me ama, me ama porra nenhuma Ela fala que me ama, me ama porra nenhuma Ela quer XJ6 empinando a garupa Tá pensando que me engana, filha da puta Ela quer XJ6 empinando a garupa Tá pensando que me engana, filha da puta Ela tá pensando que me engana, filha da puta Me agrada que eu te agrado, que tu vai andar de novo Me agrada que eu te agrado, que tu vai andar de novo Mas se ficar de causada, tá a pé pra casa, filha da puta Tchau